Música Estamos a partir de agora falando do SESI, estamos falando do Olimpíado do SESI agora em novembro, 2 a 4 de novembro em Caxias, estamos falando em 60 anos de SESI aqui em Caxias. Como é bom a gente ter uma estrutura organizada, bem embasada, a gente está vendo aqui no próprio Centro Poliesportivo do SESI um produto forte que nós temos, uma estrutura que a Fierg, Senai e SESI orgulham o trabalho feito pela indústria e na área social muito mais forte, porque essa Olimpíada inclusive traz uma integração com as empresas maravilhosa no Rio Grande do Sul. A integração, a casa foi recém-reformada, investimento alto, não só aqui na unidade do ginásio de esportes, mas lá na Pinheiro, foi tudo feito novo. Hoje lá, você entra lá dentro, o prédio é completamente novo, A quantidade de pessoas que trabalhavam no SESI há três anos atrás era menos da metade. Hoje, 130 profissionais da área da saúde, da medicina do trabalho, da convivência social, do esporte e do lazer estão contratados trabalhando em tempo exclusivo pelo SESI e isso tem dado uma solução para a indústria, tem dado uma condição para as empresas, para os trabalhadores, nunca vista antes. E o SESI, a gente está falando em 60 anos, vem se modernizando agora uma estrutura que a gente tem, poucas cidades no país tem o que nós temos em Caxias, que pouca gente inclusive conhece, que parece uma coisa incrível, mas parece que a gente tem um problema, que tem uma dificuldade de ver uma mecatrônica, uma autotrônica, um SESI, com estruturas montadas que pouca gente utiliza e é deles, e eles não sabem. Além de ser grande, além de girar uma quantidade enorme de pessoas, dá a impressão que ninguém usa. Mas é todo dia, toda noite, todo sábado, todo domingo, isso aqui no domingo é um parque de diversões, o trabalhador vem, a família vem, os parentes vêm, o pessoal almoça aqui, usa, faz esporte, só que a gente não consegue acompanhar tudo e dá a impressão que não se faz nada, dá a impressão que não tem, mas tem, o pessoal usa. Só que é tão grande a cidade, é tão gigantesco o giro das coisas que a gente dá a impressão de que não tem, que precisa mais e realmente precisa. Tu fala assim, tu está com o presidente do conselho aqui do SESI aqui? Há sete, oito anos já. Oito anos já. O que a gente pode passar para o nosso mercado que é o trabalho, a gente fala em SESI e fala serviço social da indústria, o que que traz, tu falasse agora que reformaram lá na Pinheiro, inclusive, o que que está trazendo de serviço, de produto que a gente pode passar, realizado no dia a dia aqui na nossa comunidade? São milhares de atendimentos todos os meses, o SESI, ele atua na área da medicina ocupacional, são médicos, engenheiros mecânicos, engenheiros do trabalho, são profissionais da área que fazem levantamento ambiental, levantamento dos riscos de trabalho, determinam os tipos de exame para cada função dentro das empresas, elaboram esses exames, colhem as amostras, mandam para laboratórios, credenciados, os resultados vêm, eles fazem o acompanhamento periódico de toda a medicina ocupacional, de cada trabalhador, isso custa uma bagatela para as empresas, isso dá uma condição das empresas terem, assim, uma condição de caixa bastante favorável, porque esse produto é caro e pelo SESI é praticamente de graça. Tem todo o convênio e todo o trabalho feito na área social, do esporte, do lazer, da cultura, nós vimos aqui essa quantidade de jovens aqui, num coral fantástico, magnífico, isso é dado treinamento todo dia, eles buscam aquele deficiente físico que não consegue se locomover, eles buscam em casa, capacitam a pessoa, estabelecem um ponto de trabalho que ele possa atuar, desenvolvem nesse ponto, colocam ele no mercado, empregam ele, com isso ele cria uma autoestima, ele consegue gerir o seu próprio negócio, ele consegue fazer quase uma independência financeira em cima do seu trabalho, ele ergue a sua moral e isso é um trabalho fantástico do SESI. E essa Olimpíada, nós temos aqui, é um orgulho para a gente receber a Olimpíada do Estado todo aqui na nossa estrutura aqui em Caxias. Mais uma vez, a 27ª será feita em Caxias agora, em novembro, então todo o centro esportivo do Estado, as grandes empresas, os grandes atletas do Estado vão se reunir aqui, será dois, três, quatro dias aí de muita competição e isso também é muito saudável para as empresas. Caxias do Sul tem se destacado, as empresas nossas têm ido nas Olimpíadas, têm levado uma boa parte dos primeiros lugares e aqui estamos em casa, vamos ter que fazer melhor ainda agora. 60 anos então de SESI em Caxias, Olimpíadas, reestruturação de toda essa base sólida, é o SESI que é, na prática, é um trabalho de retorno daquilo que o empresário, os seus colaboradores pagam naquela guia mensalmente e é bom a gente ter projetos, ter estrutura para investir na nossa comunidade. Pelo menos uma parte volta e é muito bem empregado e é muito bem alocado, como eu te disse anteriormente, a quantidade de pessoas hoje não tem nem em Porto Alegre, a quantidade de pessoas que trabalham no complexo do SESI aqui em Caxias é a maior do Estado, são milhares de atendimentos todos os meses e isso tem feito cada vez mais a procura das empresas por esse tipo de serviço. É, para nós é um prazer estarmos aqui porque a gente conhece bem essa estrutura, já participou de muitos eventos aqui, me lembro quando nós começamos o Homens na Cozinha, inclusive aqui nesse local, anos trazendo uma integração de trabalhos sociais com a comunidade, o CDL, a turma toda, agora vem isso aqui estruturado, jogos, campeonatos, seleções brasileiras vindo jogar aqui, quer dizer, a gente tem muitas atividades e tem que ser usado e é isso que a gente está fazendo, né? Usado, aproveitado, bem usado, ou seja, tem que usar, conservar e isso a gente tem uma consciência já, assim, muito madura para isso e o resultado disto é bom para todo mundo. Orlando Marinho, presidente do Conselho aqui do SESI, presente numa noite especial, onde a gente está lançando oficialmente aí a própria, para conhecimento da comunidade, as Olimpíadas de 2 a 4, agora de novembro de 2012, 60 anos de história, reestruturação dessa base que tem do SESI em Caxias, é gente que faz realmente uma comunidade melhor, uma estrutura melhor para você. Música Legenda Adriana Zanotto